Olha aí, a gente vai acompanhar agora aqui a entrevista com o comandante Márcio Silva Vai conceder entrevista para a TV Guanaré O engenheiro Murilo Alvarez, o secretário municipal de Indústria e Comércio, João Antônio Peirós Secretário de Junto de Indústria e Comércio, Antônio Carlos Diretor do Saé, Arnaldo Barruca, comandante do quinto batalhão do governo Adolfo Arão E vamos manifestar essa alegria, esse amor para a nossa palavra